Deus criou a natureza Criou toda a beleza O céu e o mar Criou em Fortaleza Respeita a linda menina do meu teará Ela é capocla faceira Tem boca pequena Sabor de manjar Parece com iracema A índia morena Pedimos sim Meu coração Querei parar Quero voltar ao sertão Um dia feliz Com ela casar Deus, todo Deus e bondade Em toda cidade Esse é o altar Olhar Olhar Pra minha princesa Guardar firmeza Não me deixar Sinto Com ela casar Com ela casar Quero voltar ao sertão Um dia feliz Com ela casar Eu ia à praia Sempre aos dias do sol Sempre aos dias do sol Tua boca Tua boca linda Teus cabelos Sobre os ombros Me apaixão Me apaixonei Por teu olhar Que morena Que linda menina Te amava e não sabia Que nasci para você Que menina Que linda morena Me adote todo dia Quero ser o seu bebê Eu quis beijá-la Mas veio um sexto sentido Atrás de bola Vem criança Atrás de princesa Vem marido Mas se o destino Une ao meu Seu coração Pode pisar Dança Em que eu vivo Até com a minha Ha, ha, ha Eu ia à praia Sempre aos dias do sol Pra curtir meu futebol Não pensava em amar Mas de repente Vejo tua boca linda Teus cabelos Sobre os ombros Me apaixonei Por teu olhar Vamos lá, vinheta Eu ia à praia Sempre aos dias do sol Pra curtir meu futebol Não pensava em amar Mas de repente Vejo tua boca linda Teus cabelos Sobre os ombros Me apaixonei